Ora viva, mais um programa na Repórter X, desde a Suíça, Bularra, aqui muito perto do aeroporto de Zurique, e é com muita honra que tenho connosco Fernando Leão, conhecido por Mões, por Repórter X, porque foi a terra que o acolheu, e quero-lhe agradecer por ter vindo à apresentação do livro aqui ao Clube Português de Gladbrook, onde decorreram outras atividades, tais como cantar, mostras de arte plástico, com a artista Ana Taveira, e o Tom a cantar, claro, as letras do Quedas. Bem-vindos, Fernando. Olá, boa tarde a todos. Fernando, hoje vimos para falar do teu livro, Os Teus Dois Amores. Sim. Estou a mostrar aqui na imagem, não sei se consegue ler ou não. Eu consigo ler o livro. Dois Amores, Sonhos em Pensamentos e Memórias Inundadas de Sentimentos. Certo. Fernando, consideras um amor para ti este teu livro? Considero? Um amor para ti este teu livro. Eu não considero um amor, eu considero dois amores nem de propósito, são dois livros e no qual posso dedicar, era para ser a minha mãe, mas no qual, por Deus, ao mesmo tempo é dedicada à minha mãe e ao meu pai, que o meu pai infelizmente também partiu quando menos eu esperava. Fernando, foi de escapa na revista Repórter X, como tu sabes, é uma das revistas melhores do mundo. Com certeza. E qual será? mas especialmente estes grandes seres que dão grandes valores à nossa revista. Muito obrigado pela ajuda que é muito enriquecedora para a nossa revista. Fernando, tu com o livro andaste em digressão. depois desta mostra, desta capa, não é? Tu vais sair em muitos jornais, estás a sair, tens dado voz e imagem nas televisões e rádios, mas isso já lá vamos. Como é que nasceu o teu livro, Fernando? Olha, o meu livro nasceu porquê? Porque, olha, mais uma vez estou inserido na revista Repórter X neste grande projeto, que é de um grupo em que considero uma família, então, ao mesmo tempo, tenho o nosso colega José Maria Ramada, que também inclui a nossa revista e inclui, portanto, o nosso projeto, e, entretanto, eu fui falando com ele e vi que ele era uma pessoa muito capaz e disse, olha, eu gostaria um dia de editar o livro. E era um imenso sonho que eu tinha e ele disse, olha, o que é tarde, então, poderemos um dia pensar nisso. E, olha, através da revista, através do José Maria Ramada, olha, criou-se a originalidade do meu grande sonho. Então, como é que se chama lá a editora? É, edições JMR, José Maria Ramada. O mundo latino. O mundo latino também. Então, esse está ali escrito, o mundo latino. Rebordosa, Paris, 2022. Portanto, tu divides o corpo, a alma, entre mais dois amores, não é, que é Rebordosa e Paris. E Friar Mundo, já são três. Fernando. E também, e também um bocadinho, quatro, na Suíça. Mas falar um bocadinho de ti. Onde é que tu nasces? Eu nasci em Friar Mundo, dia 4 de janeiro de 1973. Friar Mundo pertence a Paz de Ferreira, a capital de Móvel. E depois dali, saí com cinco anos para Rebordosa e Paris, olhando o meu pai ser um carteiro, sua profissão de carteiro, e então olhando a ele ficar num local fixo, que é em Rebordosa e Paris, daí a nossa partida para outra terra, para podermos estar mais perto do trabalho do meu pai, para haver mais acessibilidades para a vida dele. Com cinco anos ainda tens alguma recordação de... como é que tu disseste o nome? Friar Mundo? Friar Mundo, sim, Friar Mundo. E estava ligado também com pessoas do teatro, a Maria Zina, que era uma pessoa com família da gente, e eu ia também vendo ali um pouco os bastidores, as costureiras, a fazer as roupas. Lembro-me do meu padrinho, que era o professor Jaime Brito, que faleceu muito precocemente, eu tinha quatro anos, e lembro-me que o funeral estava a passar na rua principal de Friar Mundo, eu a chorar aquela grande perda que tive, porque o meu padrinho era uma pessoa muito meiga, muito carinhosa, e acho que também irei ver um coração muito grande. E lembro-me que depois vieram pessoas pegarem a mim e levaram-me para casa, porque eu estava numa lástima. Fernando, eu sou como o cigano, sabes, para ler assim, falas-me em morte, falas-me no carteiro, e eu pergunto-te, o Leóncio, Leão, o teu querido pai, falece um dia destes, mesmo antes de tu lançares o livro. Tu não acreditavas que isso pudesse acontecer? Acreditavas mais que o teu pai te pudesse acompanhar em Portugal, por exemplo, com o livro, em algumas idas aqui ou ali, não é? Sim, eu pensava que, desculpa, pensava que acabando o meu trabalho aqui no restaurante, ia ter outra disponibilidade para realizar os outros meus sonhos, os outros meus objetivos, e então, ao outro dia que fechou o restaurante, eu recebi a notícia que falou, seu meu pai, eu queria, portanto, já poderia ter feito o lançamento de uma livrinha recordosa, mas olhando ao acontecimento do dia 7 de dezembro, ainda não o fiz, porque ainda não tive, assim, aquela força espiritual mesmo forte, porque eu pensei de chegar a Portugal, em janeiro, a mostrar o meu livro ao meu pai, não conseguia mostrar, conseguiu ao menos eu usá-lo como signa na sua caixa, onde ele foi transportado. Portanto, o Fernando Leão é um fria-mondense, é assim que se diz? Sim, sim. E depois entregou o seu corpo a Rebordosa. Certo. E depois, aos 50 anos, emigrou para Paris, mais propriamente para Sartroville, diz-me lá tu. Sartroville. Repete. Sartroville. Sartroville, ok. E estavas a trabalhar na gastronomia, como se chamava o restaurante? Era a Taberna das Bifanas. A ideia... E a ideia, porque passou de nome, das gerências. Passou a gerência a outras pessoas, e desde já... E o Fernando, neste momento, foi para a pré-reforma, ou foi para o Fundo Desemprego? Estou no Fundo Desemprego. E tens direito a dois anos ou mais, não é? Possivelmente três, estou olhando já a uma pessoa de certa idade, possivelmente três. Quantos anos tens, Fernando? Fiz 60 dia 4 de janeiro. Portanto, quando acabar isso do Fundo Desemprego, tens direito já à reforma, não é? À pré-reforma. Possivelmente sim, tudo indica que sim, esperamos. Voltamos então à Rebordosa. Rebordosa, construíste a tua família lá, não é? Cresceste, construíste a tua família. E namoraste-te a Augusta? Sim. Fala-me um pouco destes momentos. Numa vizinha, numa freguesia vizinha ao lado, que é a Orvel de Paredes. Como é que aconteceu esse namoro? Olha, esse namoro é curioso porque eu já disse várias vezes que eu comecei uma infância muito precoce a trabalhar e a ter responsabilidade a lhe ajudar os outros. Inicialmente, quando fui para Rebordosa, um senhor e dos meus pais no Tasquinho, mercearia e restaurante. E eu, de pequenino, fui para lá ajudar junto com a minha mãe. Entretanto, depois, também ao sábado, eu ia ajudar uma tia minha, que era o segundo que ia fazer a feira, a Orvel de Paredes. E depois, eu saía de um lado e ia outro, meu irmão, mais novo, fazer o meu trabalho. E depois fui para Barrosas Felgueiras, que era um restaurante da Farinha, que hoje é, que está lá a minha prima a gerir, em que eu ia para lá ajudar aos finais de semana. Engraçado que eu vinha de Rebordosa para o Orvel a pé. Entretanto, apanhava a caminhonete da Pacense e ainda apanhava um bocadinho, a minha mulher, da entrada que eu fazia, até umas três ou quatro paragens para a frente. E aquela miúda já me despertava a atenção. Depois, um domingo, fui aos carrosseis lá em Orvel, fora das festas, em dezembro, como eles não tinham festas para se deslocarem. Então, ficaram ali, subitivamente, algum tempo, em lor dele. E então, eu fui com uma amiga, depois, entretanto, vim essa miúda, que é a minha mulher hoje. Entretanto, deixei a minha amiga e depois fui tentar conquistar a minha mulher. Então, o que é que te chamou a atenção, lá na Dona Augusta? Que eu tive o prazer de conhecer aqui, no Clube Português de Gladbrook, no lançamento do teu livro. Portanto, aliás, assim como ao Emanuel, a Nora e a tua netinha. Mande-lhe um grande abraço a todos. Só não foi o Luís. Não foi o Luís. O Luís também é casado, certo? Não, é solteiro, ele está de vez sozinho. Ok. Mas também namora, certo? Não. Não, não é namorador com o meu pai. Não é namorador com o meu pai, não é? Não, mas ele é mafioso. Ele é um bocado mafioso. Muito bem. Pronto. E então, Irre Bordosa, o que é que tu fizeste na vida? Olha, Irre Bordosa, pronto, olha, comecei a... Comecei a minha escola primária, entretanto fiz o ciclo, que não era o ciclo, era a telescola, que era o sexto ano, em que me deu mais valias de futuro para hoje, para a língua francesa. Tive a início só a língua francesa há dois anos e ajudou-me bastante, para depois, mais tarde, aqui em França, poder desenvolver melhor o meu francês. Tentei ser entalhador, que é aquela arte que é, portanto, escultor de madeiras, mas não tive habilidade para isso. Entretanto, como já estava em raiz... Chama-se talhador. Chama-se talhadora. Aqui dizíamos entalhador. Entalhadora. E, então, pronto, não tive essa vocação. Entretanto, fui para empregado de um café que era o Central. Dali, tomei conta do meu café, 10 anos, o Central. Não, e antes do Central, tive empregado de escritório, 8 anos. Depois, tomei conta do café Central. Depois do Central, tomei conta de fora de mão, 18 anos. E do Central, 10. Entretanto, como a situação aqui estava um pouco desequilibrada a nível social, as fábricas de móveis fecharam bastantes, e, então, o meu negócio também se sentiu, e, então, fui-me obrigado, entre aspas, a procurar uma vida melhor, e, então, em 2013, fui para o Central, para o Sartorville, trabalhar, com 50 anos. Então, Sartorville, o que é que tu encontraste, exatamente? Olha, Sartorville, olhando, é certo que deixar a minha família para trás e deixar umas lindas culturais que eu sementei em Remordosa, que era o teatro, era o jornal de Remordosa, era a Serragem da Velha, várias vertentes da cultura. E eu fiquei muito triste porque pensei que ia perder tudo, não é? E, ao fim e ao cabo, que ia começar uma vida diferente aos 50 anos, começar uma vida nova, e, a nível cultural, também queria-me, pronto, ia estacionar para ali. E, não, felizmente, vim para aqui, entretanto, através do poema da minha mãe que conheci, entrei na revista Porta X, e, depois daí, comecei-me a elevar ainda muito mais a nível cultural, a nível da escrita, porque, quando me convidaste para ir para a revista, isso deu-me mais valer e fez-me crescer, ou, entre aspas, ressuscitar, para aquilo que realmente eu gostava, as leis dos culturais, como assim, o meu trabalho, não é? Fernando, só para terminar à parte mais familiar, tu eras muito apegado à tua terra natal, ao teatro, aos jornais, mas, principalmente, à família. Tu tinhas o teu pai como um santo, digamos. Não, para mim, o meu pai, e a minha mãe também, vamos esquecer, que a minha mãe já faleceu há 28 anos. É certo que a ferida da minha mãe já está semi-curada, e nunca cura, não é? Mas o meu pai ainda está muito, 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 muito profunda. É certo que eu, nos 28 anos que perdi a minha mãe, liguei muito mais ao meu pai, certo? E, então, daí eu me ter ligado muito a ele. Portanto, nós vamos homenagear na revista Repórter X o senhor Leôncio Leão, o carteiro de Rebordosa. E eu tive o prazer de falar várias vezes com ele ao telefone e com imagem, como estamos hoje. Não fizemos uma entrevista, foi pena, nem tudo pode acontecer. É o destino. Nem era previsto. Mas estás tu aqui para lhe dar voz? A gente vai sempre falar dele, que foi uma pessoa que eu gostei muito. Uma pessoa que tinha muito cuidado da forma que falava, os conselhos que dava. Eu acho que tu que aprendestes muito, mas mesmo muito com ele, as tuas raízes pessoais e culturais. Voltando atrás à pergunta que tu me fizeste, eu desviei-me com a Vinho. Portanto, eu via no meu pai, que não cheguei a concluir, peço desculpa, eu via no meu pai, eu era o maior ídolo do meu pai. E eu também quero-vos dizer que o meu pai foi a pessoa que mais educada que eu conheci na minha vida, à par de ser meu pai, era um grande amigo meu, e abriu sempre as portas e liberdade de nós falarmos de qualquer coisa sobre a mesa. E nunca foi uma pessoa que parou no tempo. O meu pai, com uns 88 anos, ia fazer os 89 em janeiro, infelizmente nos comportou, mas foi sempre uma pessoa que evoluiu com o seu alto tempo. E é agradável, nós temos um pai que, nascendo numa geração passada, e até aos dias de hoje, sentir nessa pessoa, que é o meu pai e a minha mãe também, vou descuí-lo, ver nele um ídolo, ver ele uma pessoa, porque quando nós temos alguém de fora, como por exemplo hoje o Rui de Cardalho, esteve na Praça da Alguia, em que eu sou amigo meu, ele para mim também é um grande ícone. Para mim são as duas pessoas que eu mais amei conhecer, porque olhando à sua humildade e simplicidade, eu comparo o meu pai muito ao Sr. Rui de Cardalho, porque são duas pessoas muito humildes e simples. E eu acho que, e costumo dizer muitas vezes em entrevistas, nós podemos não ter uma riqueza material, mas se nós herdarmos de nossos pais uma riqueza moral, eu acho que isso aí é o princípio, ou é um canalizar de muita coisa boa para o nosso futuro. Fernando, recentemente faleceu a tua segunda mãe. Certo. Que era a tua sogra. Certo. E eu sei que coincidiu no lançamento do teu livro, que é Os Teus Desamores. E isso não ajudou em nada, pois não, não ajudou em nada. Foram duas perdas que, apesar de eu ter uma alegria enorme, ao fim e ao cabo tive uma grande tristeza. Mas eu sei que vou continuar com a mesma força, com a mesma coragem, e quero dar, e quero fazer de mim um exemplo a muitas pessoas, que eles partiram sim, estou muito, muito fragilizado, mas também estou muito feliz porque estou a fazer aquilo que gosto e estou a fazer aquilo que eu sei que eles gostavam. E acho que não há coisa melhor que um filho, ou um genro, ou seja quem for, que seja reconhecido a nível nacional e internacional pelos bens morais que a gente tem, por fazer o bem e por querer o bem das pessoas. E eu acho que eles estão muito felizes e eu vou continuar com uma garra muito forte, embora me custe muito, mas vou continuar com a mesma garra, sempre com um sorriso, para continuar a multiplicar milhões de sorrisos. Como eu digo no slogan, se tu sorris, tu multiplicas milhões de sorrisos. E é isso que eu quero transparecer a toda a gente, em nome dos que lá estão, da minha mãe, do meu pai, da minha sogra e também do meu sogro, já agora. Quero manter esse positivismo para a vida e também eu sinto-me de ver com o meu pai, como era uma pessoa que tinha um espírito muito forte e que ajudava muito as pessoas espiritualmente. E eu não sei porquê, mas acho que há algo dentro de mim que passou Deus para mim. e acho que é uma necessidade interior que eu tenho por Deus, porque isso são valores que alguém lá em cima nos incute e nós também, se não o fizermos, não nos sentimos bem. E tu sabes muito bem que eu sinto muito bem a fazer o bem pela sociedade e por todos. Fernando, tu vais buscar a tua força à tua família, aos teus amigos, à comunicação social. Basicamente é isso. É assim, a minha força, a minha força, é certo que eu não tenho a minha força singular, é certo que eu tenho uma força no plural, porquê? Porque tudo que me envolve, tudo que está ligado à minha pessoa, à minha família, aos meus amigos, à sociedade, a revista Repórter X, o Jornal Audiência, a MPC, tudo isto que está envolvendo na minha vida, é claro que isto também me faz me faz ser aquilo que sou. Porque sem vocês, também eu não teria resultados positivos e que me dessem força para a vida. Também isto é muito importante, eu não me considero único. É certo que eu sou alguém, alguém do meu lado, para me também ajudar a ter esse espírito positivo, para nós transmitir ao próximo o mesmo espírito positivo. Muito bem. Fernando, estivestes muito recentemente na RTP1, aliás, tu estás a fazer uma mini-torné. Fala-me desta experiência na RTP1, aliás, tu já estivestes várias vezes na televisão, mas quero que fales principalmente desta vez, cujo o Jorge Gabriel e a Sonia Araújo exibiram, e muito bem, várias vezes a revista Repórter X. Porque tu estás na capa. Fez todo o sentido. Até porque houve quem criticou que a revista que teve protagonismo, mas o lançamento do teu livro e o torceres o representante da revista em Paris, na França, não é exibir uma simples revista. Tu fazes parte dessa revista. Fazes parte da tua cultura onde estás integrada. Eu faço parte por interromper. Eu faço parte dessa revista, faz parte da minha vida, como faz parte do Jornal Audiência, como faz parte Rando Assim para Cantar, e todas as outras vertentes estão ligadas à minha pessoa. Eu sou algo daquilo que me abrem as portas para eu poder entrar e para me poder cultivar e para cada vez ser melhor. Aqui não há protagonismos para ninguém. Eu estou a canalizar ou a falar daquilo que tem a ver com a minha vida e que me liga à minha vida social. E vocês fazem parte disso. E não vou esconder. Exatamente. Fernando. Exatamente, Fernando. Então diz-me lá como é que tudo foi processado, como correu a conversa, como é que te sentiste nervoso, livre? É sim, eu não me senti nervoso porque essas línguas de televisões, jornais e revistas, etc., isso já não está, estás-me a ouvir. Alô? Portanto, isso aí para mim não me incomoda nada. Mas é sempre bom nós sermos reconhecidos por estas grandes empresas de comunicação porque se realmente dão valores aos nossos valores, eu com certeza que fico muito feliz de ser reconhecido e sabendo que o Canal 1 é um ponto de referência na nossa televisão portuguesa, foi um dos primeiros canais a aparecer e que visa muita cultura, senti-me muito acarinhado, tanto é que foi um culminar de muitas situações, porque olhando a morte do meu pai e da minha sogra e depois a entrada do José Maria Ramada, da Paula Pires, do meu filho, da minha nora, da minha neta, sabes que eu ainda estou muito impersensível porque são coisas que nos melindram e para mim foi um gosto enorme à Praça da Algaria. Sim, sim, estou a ouvir. Estou a ouvir. Estou a ouvir. Não te estou a ouvir. Não te estou a ouvir. Estou a ouvir. Ok. Houve aqui um problema porque eu estive a mexer onde não devia. Perguntava-te eu que tens a noção que na RTP1 fosse visto por todos os portugueses em Portugal e também pelos portugueses espalhados na diáspora. Sentes-te famoso? É sim. Eu sou muito realista. Eu sinto-me famoso, sim, porque olhando a... eu sem querer estou envolvido na comunicação social em tudo quanto é quanto é comunicação, jornais, revistas, televisão, etc. E não é só de hoje. É assim. Eu sinto-me, sim, mas interiormente. Porque é uma coisa que eu quero que as pessoas notem. Se eu tenho certos valores, há outras pessoas que têm outros valores que eu gostaria de os ter que não tenho. agora, é certo que eu tenho um... Sinto isso, mas interiormente. Porque é assim. Na sociedade tem que haver um poeta, um pintor, um escritor, etc. Se nesse puzzle faltar uma pessoa, é óbvio que o puzzle não está completo. E eu nunca quero que as pessoas pensem que eu que digo que sou famoso, sou famoso, sim, eu não deixo de dizer que sou famoso, mas é um famoso que não sobe ao teto. É um famoso interior. Porque o meu trabalho é bom que ele é reconhecido como o vosso é reconhecido, são os outros tipos de trabalhos que me são reconhecidos. Mas não me sinto superior a ninguém. Nem quero, nem quero me sentir, julgo. Porque eu, de sempre, disse que eu sou igual a toda a gente. E há um provérbio português que diz que somos todos iguais e todos diferentes. E todos diferentes e todos iguais. Por isso mesmo, eu sinto-me igual a uma pessoa qualquer. Ah, Fernando, eu tive muita pena de não ter entrado no programa via Skype, talvez por culpa da RTP, mas também por minha asilice. Mas isso já passou. mas eu fiz-te, eu fiz-te essa franqueza depois na Rádio Multipolitana do Porto, com uma surpresa de um telefonema. Com certeza. E então, mas não esperavas por ninguém assim que pudesse falar sobre ti alguma coisa. Voltando atrás, a seguir ao canal da Praça da Alegria, fui ao outro programa no mesmo dia que era sobremesa musical que também esteve Manuel Monteiro e depois no dia 18, salvo o erro, depois estive no Saba Rádio com o Manuel Monteiro e com o Anjo Monteiro em que tu entreviste-te no programa. Claro que foi um momento emocionante porque não contava foi tão emocionante como na Praça da Alegria de entrar aquelas pessoas e também tu supostamente estavas para entrar e é claro que nós sentimos mimados com estas coisas que fazem-nos bem ao coração, é normal. Achas que é o culminar de uma inter ajuda emocional mas também artística e de promo também, promoção? É sim, isto é um culminar de muita coisa, não é? Porque é assim, eu não existo só as pessoas que me envolvem como eu disse Saba Codinho têm a ver com a minha vida e é normal que eu na revista Porta X que abra caminhos para novos horizontes no jornal da audiência na rádio assim para cantar porque quando nós nos expomos publicamente é normal que nós estamos ou na televisão é normal que nós estejamos a ser uma figura pública não é? Que já não há uma pessoa desconhecida de todo e nós temos que nos ir acostumando a esse tipo de situações é claro que por vezes eu na minha terra onde vá às vezes quero chegar mais cedo aqui ao Colá mas as pessoas que já me conhecem agordam-me e eu claro que tenho que dar atenção e tenho que cumprimentar e tenho que pronto que fazer o meu papel como amigo das pessoas não vou virar as costas e cumprimentá-las então mas já te pedem autógrafos na rua? bem na rua não mas nas redes da literatura sim olha mas sabes uma coisa que eu acho muito puro pessoas adultas em si já me pediram algumas autógrafos só que já me pediram muito mais crianças autógrafos sou eu portanto dizem que as crianças não mentem as crianças são puras e eu por contrário já já pedi já recebi pedidos de autógrafos de crianças e que as crianças veem gostam de mim e querem tirar fotografias portanto nesse sentido eu autovalorizo muito mais não quero dizer que as pessoas adultas nos valorizem mas dizem que as crianças são mais puras que a inocência delas entre aspas é pura e é real e então eu por aí acho que que há uma parte de mim sim que pronto que é positiva olha falam então um bocadinho desse programa na grande rádio metropolitana do Porto no qual me receberam muito bem além de eu ter falado para ti quiser me fazer algumas perguntas no qual eu agradeço aos locutores eram dois como é que se chamavam Ângelo Monteiro e Manuel Monteiro Manuel Monteiro é o Manuel Monteiro é o Cota certo sim é o grande rei da rádio do Porto de Portugal aliás vai-lhes lembrando que ganharam uma biografia na revista Reporter X ah eles ficaram muito contentes eu mando um grande abraço então ao Manuel Monteiro e ao Ângelo Monteiro Ângelo Monteiro é pai e filho não 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 tem nada a ver e eles estão ao Manuel Monteiro o Manuel Monteiro o doutor é Manuel Monteiro e o outro é Ângelo Manuel Monteiro são dois alunos muito bem tem uma grande rádio não é verdade na cidade muito grande muito grande mesmo dali da rádio aliás tu tens dois programas de rádio na Rádio Metropolitana do Porto certo estive em dois a seguir à Praça da Alegria depois no sábado seguinte fui ao programa da Saba Rádio Manuel Monteiro e Anjo Monteiro muito bem bom depois tu vais conhecer o teu editor ele que é natural de Medelo freguesia de Medelo Faf e segundo eu conversei com José Maria Ramada os discoteiros foram exatamente onde era uma discoteca que eu frequentava quando tinha 17 18 19 anos por aí é verdade engraçado é verdade ele portanto é de Medelo é uma cidade mesmo encostada à Faf a cidade além da cidade de Faf que eu gosto e gosto das pessoas lá aliás eu tinha uma loja chamava-se loja dos enxugais loja física mas também fazia distribuição e tinha clientes naquela área principalmente ali nos arredores de Faf quase em todas as freguesias mas principalmente em Revejo que foi quando tu fostes ao salão paroquial de Revejo era ali que eu conhecia mais gente era ali que eu namoricava algumas meninas bom hoje somos amigos somos amigos ora mas é engraçado porque aquilo é um lugar muito rural e é muito acolhedor e as pessoas são muito simples e tem um falar muito característico que eu amei lá estar é opa acho que há uma ingenuidade nas pessoas lá no bom sentido não há aquela aquele nariz empinado das pessoas até podem ter seus postos superiores mas olhando a viver em aldeias não é e há aquela simplicidade eu não vejo aquelas pessoas muito empinadas nas cidades nas grandes cidades achei as pessoas muito simples é muito simples e se alguém me estiver a ouvir eu não vou estar a falar nomes porque são tantos tanto tanto sejam em rever como outras freguesias eu mando um grande abraço e um grande beijinho e e qualquer dia posso rever essas pessoas aliás de vez em quando revejo uma ou outra sem querer às vezes até encontro alguns aqui pela Suíça que nem imagino muito visto neste evento não é? encontrei pessoas que andaram que trabalharam comigo pessoas que foram meus clientes como eu citei ao microfone não é? portanto dali tu vens à Suíça como é que te acolheram aqui na Suíça no clube português de lá de grupo? olha eu digo que sinceramente foi foi ao primeiro fiquei assim um coadinho meio confuso depois disse não isto aqui foi do melhor que podia ter acontecido porque é assim e eu até frisei lá dentro por vezes nós vamos a locais muito grandes e não temos aquele carinho às vezes que devemos ter porque as pessoas afastam-se muito mais e não dá para nós termos uma ligação mais forte tu basicamente ali falaste com todas as pessoas sem exceção entre homens mulheres e crianças certo e então o que é que acontece é um lugar muito pequenino muito acolhedor onde a gente se familiariza muito facilmente criamos laços de amizade e depois para ter um complemento maior é a forma como fomos recebidos pela casa pela síndica é uma pessoa super espetacular muito simpática com aquelas gargalhadas mesmo à brasileira que pronto que põe as pessoas à vontade o marido Tom também uma pessoa super espetacular nota-se que é um homem que gosta da música tem uma linda voz e a minha mulher vem muito 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 contente é uma pessoa que tem muito ela é muito crítica e por sinal ela gostou de ambos e quando a minha mulher gosta das pessoas olha que elas têm que ser muito a voz porque sinal ela não gosta mesmo porque ela é uma pessoa que sabe escolher bem aquilo que quer se calhar Tom também me sou de escolher bem a mim pois de certeza entras-te as virtudes e defeitos não é? olha estou a brincar estou a brincar o que é que tu achaste das duas músicas que o Tom cantou uma alusiva exatamente à sua mulher à Cindy à Cindy Martins que é o restaurante de Gladbrook sim e o que achaste da música dedicada ao Tom que é o Tom 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 ora Tom 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 ora Tom Tom ora Tom Tom lá essas letras são tuas são as duas exatamente exatamente bem musicadas uma mais na parte amorosa mas com um bocadinho branjeira e a outra parte branjeira porque eu acho que tu és muito característico na tua na tua poesia para as canções de uma de uma forma mais branjeira mais mais engraçada pelo lado mais alegre aqui acaba por ser a autocrítica na música estás a perceber quando eu quero fazer uma autocrítica pode ser mas também o inverso ou seja a parte melhor da pessoa ou do local a minha mulher deve ter uma boa cozinha lá no centro de Glattbrook sim bom tu podes imaginar outra coisa não é e o sentido é esse tipo Kim Barreiros e é o que as pessoas gostam hoje em dia as pessoas gostam de brincadeira porque a vida é tão estressante e nós temos é que ter coisas que nos estressam pronto e eu quero agradecer também neste directo ao nosso grande artista compositor cantor entertainer e professor Rui Alves ah está bem olha eu tive o prazer de o conhecer quando fui à à gala quando eu recebi a minha a minha convocação e eu também olha amei conhecê-lo parabéns para ele é uma pessoa super simples a esposa também é de uma simpatia ímpar é daquelas pessoas que a gente viu uma vez mas é para toda a vida eu posso nunca mais me encontrar com eles fisicamente mas espiritualmente eles estão sempre comigo porque foram pessoas que me identifiquei bastante pessoas sempre humildes e simples e quando as pessoas nutrem desses dois valores para mim são pessoas que ficam para toda a vida portanto eu me mando um grande abraço ele é um grande grande é um grande instrumentista porque foi que instrumentou a maior parte das minhas músicas ele e o Leandro Perfeito que também é um grande senhor ainda jovem da música portuguesa e pronto o Tom faz uma festa com as minhas músicas principalmente com aquelas duas porque lhe tocam não é mas eu tenho muitas mais pronto não estamos aqui para falar de música aliás nós estamos a falar de um evento isso faz parte do evento certo? A gastronomia no clube português de Gladbrook A gastronomia? Sim Olha é boa tanto é que aquele teu amigo o Micael Redondo o suíço o suíço Micael Redondo quis secondar eu comia o pratinho todo o prato não que estava dentro do prato a única pessoa que mais mal comeu lá foi tu Olha deixa-me também mandar um abraço ao Micael Redondo ele que é um suíço que viajou comigo duas semanas quando eu fui às televisões conduziu carro de norte para sul é fotografias até imagens de vídeo fez dentro da televisão aliás ele aparece nos vídeos e ele associou-se ali à festa e ainda tocou-lhe uma guitarrada andas perfeitamente bem e e tu tu és um poliglota conversaste com ele ali forte e feio muito mais do que eu porque o meu alemão é fraco mas nós comunicamos em alemão o suficiente para nos comunicarmos mas o teu francês é muito fluido sim eu sou uma pessoa que tive iniciação na língua francesa como eu te disse atrás até nos escolares de homem e depois no café em Portugal eu tentava sempre saber mais com meus clientes quando vinham de férias e é lógico que a gente olha para cá eu precisei mas se nós não precisarmos ao menos aprendemos para ajudar os outros e o Miquel montou e só me disse agora uma banda rock e ele disse que vinha à festa da revista se eu quisesse olha então é uma mais valia para nós porque ele é uma pessoa super espetacular e super super generosa eu quero ajudar a partilhar com as pessoas olha vender-se alguns livros até vendeste bastante até vendeste bastante e as pessoas fizeram o gosto de terem tirado fotografias contigo que tu fizesses autógrafos aos livros como é que tu te sentiste rei? ó pai é como eu te digo olha é uma casa pequenina acolhedora e o que era pequenina mas estava cheia pronto eu posso acabar é uma casa pequenina acolhedora e é onde eu te disse o que tu disse há bocadinho é nestes ambientes que nós sentimos aquele calor humano que nos faz chegar mais perto do outro e podemos ter aquela química mais mais presente não é? quando for um espaço grande a gente não se interliga às pessoas e assim interagimos mais e ligamos muito mais e como é que tu te sentiste a fazer autógrafos e a tirar fotos já já não é primeira vez não é mas é sempre bom as pessoas gostarem de tirar uma foto connosco de um autógrafo é sinónimo com o nosso trabalho que está a ser bem aceito e que as pessoas gostam da gente houve lá uma senhora uma magrina que estava lá autógrafos que ela num minuto esteve lá e viu uma carta que eu escrevi à minha mãe do lado da parte do Alexandre ela ficou tão sempre civilizada veio ter comigo e pediu-me o meu número de telefone e disse o senhor não se importa que eu de vez em quando ligo para si eu não não tem problema nenhum é que este boelho tocou-me de tal forma porque o teu homem perdi a minha mãe há pouco tempo e eu disse a senhora não tem problema nenhum liga quando quiser estou de ouvido se às vezes quiser um poema para dedicar a alguém alguma pessoa que gosta se não liga que eu estou disposto a fazer o que se tiver é isto a proximidade das pessoas isso faz parte da promoção também do artista é sim eu acho eu vou contar um episódio que há uma pessoa que canta e houve alguém ele estava presente não é e esse alguém falou para ele ele falou de uma arrobal sempre que eu não gostei e a pessoa até estava a falar do trabalho dele entretanto a pessoa saiu eu disse a essa pessoa olha desculpa lá mas tu não te comportaste bem porque é assim tu sabes que tens tens um trabalho que opá estás exposto às pessoas e tu mesmo que te custe às vezes até possam dar mais mal disposto mas nós temos que dar o mínimo de atenção às pessoas e sermos adequados e responder-lhes bem não é? e ao passo que ele não respondeu bem a essa pessoa eu fiquei mais indignado do que essa pessoa nós quando estamos num certo patamar da vida que não é um patamar pronto um patamar como outro qualquer não é? nós temos que ter a consciência que temos que dar um pouquinho de atenção às pessoas e não mirar as costas de um ano para o outro isso faz parte de uma situação Fernando a hora está a avançar muito rapidamente posso preparar aí dois poemas e entretanto quero fazer uma referência à nossa artista plástica Ana Taveira que se associam à festa o que é que tu achaste da senhora e também da sua arte? Olha em primeiro lugar eu associei que ela tem um sorriso contagiante e ela vai de encontro é como a Cindy como eu digo no meu slogan é assim sorris multiplica as milhões de sorrisos tanto ela como a Cindy tem um cartão de visita espetacular que é o seu sorriso segundo lugar é uma pessoa também muito comunicativa e associa-se logo no momento às pessoas como eu abre logo a porta Ó Fernando pega no livro escolhe o poema e vai falando e sobre a arte já está escrito já está escrito sobre a arte e gostei muito do trabalho dela o trabalho dela é um trabalho de muita cor e eu para mim um trabalho que tenha muita cor como ao meu livro o trabalho com muita cor dá vida dá alegria dá força de viver e então o que eu apreciei nos trabalhos dela foi a multicor que tem nos seus trabalhos sabe Fernando não é por acaso que três inventos que ela vai comigo nos três inventos ela vende isso e ela tem uma forma de trabalhar espetacular mas sabes é que isso motiva sabes a gente diz ah não ir a um invento e não vender um livro a gente vai para se dar a conhecer é certo mas também vender algum livro não interessa ser muitos vender algum acho que automotiva o artista é mas tu sabes muito bem eu disse no início quando cheguei eu não venho aqui com o objetivo de vender muito frio claramente com o objetivo de conhecer novas pessoas de me mostrar ao mundo de me dar a conhecer ao mundo e isso também é uma forma de nos promover hoje claramente o intuito o primeiro intuito é a gente mostrar-se às pessoas dar-se a conhecer porque às vezes às vezes as pessoas não têm a noção do tipo de pessoa que nós somos fisicamente e daí depois vem por acréscimo a venda da nossa arte quem pinta quem faz cultura quem canta quem escreve eu disse logo no início a mim eu se for embora sem vender o livro não é o meu problema o meu problema é eu vir estar contigo já há muito tempo que não estava contigo não há dois anos só duas vezes que nos vimos conhecer novas pessoas conhecer novas culturas e dá-nos a conhecer ao mundo isso faz parte de nós também principalmente estão ligadas à cultura vamos ler o pai ou a mãe em primeiro vamos ler a mãe porque a mãe é uma senhora sou um cabelheiro então vá lá então mãe que palavra tão linda com grande intuição quanto mais o tempo passa mais prieces meu coração quando era pequenino cobrias-me de abraços e beijos hoje recordo esses dias a pensar nesses desejos rosa nome tão lindo gravado no meu coração se algo de errado fiz hoje te peço perdão num jardim percorri para encontrar uma flor rosa foi a que escolhi para nunca me faltar amor agora para finalizar peço a Deus mais querida que te dê muita saúde e muitos anos de vida este poema ainda disse a minha mãe ainda estava em terra muito sentido Fernando agora vamos para o pai sim agora o pai nem de propósito que este livro eu não ia pôr uma foto que o meu pai só ia pôr à minha mãe e à última da hora mandei pôr os dois aparece já estava a diminuir que ia acontecer alguma coisa e então ao pai ao meu pai agradeço do fundo do coração se algum dia eu ofendi hoje lhe peço perdão pai só há um e a ti vou dizer podes pensar de ti não gosto pois nunca te vou esquecer pela vida fora muitas lições aprendi hoje sou um homem pois tudo devo a ti posso dizer o que penso mas covarde não sou não sei se é defeito se errei ele me perdoou a toda hora e minuto não sais do meu pensamento para ser um homem feliz é ver-te entrar pela porta dentro podes pensar que não te ligo sabe Deus meu sofrimento falar de ti coisas tristes não ficam no meu pensamento muito bem Fernando parabéns obrigado tu és como eu eu escrevo canções mas não sei cantar escreves poemas como eu e não sabíamos declamar declamá-las bem exatamente mas isso não é que é muito importante ó Fernando eu não sei se vai-se conseguir ouvir aqui no no nosso programa consegues ouvir é o o Micael consegues ouvir estou-te a pôr aqui a música da Mãe em glória de todas as mães da tua mãe da minha da mãe de todos oh Fernando eu não sei se se fica registrado mas também é uma experiência que se ficou registrado numa próxima nós conseguimos pôr podemos repetir não é podemos repetir porque quando também serve de experiência eu pôs este musical da mãe estava aqui à procura do pai mas pronto já dá para ver depois queria-me matar aqui queria-me matar aqui porque também estou muito feliz e que já agora estás-me a fazer pergunta sobre o que é que me aconteceu aqui na minha produção do livro olha quero agradecer ao jornal progresso de paredes pela reportagem que fizeram quero agradecer ao paredes também pela reportagem que fizeram no jornal ao Valde Souza TV plataforma ao Tamega Souza agora convites para próximos tem o Luz ao Press que é uma revista muito prestigiada tipo Repórter X da comunidade portuguesa em França e que portanto está a conhecer ou fala de várias pessoas em várias vertentes da nossa cultura e do comércio seja o que for depois vou ter uma entrevista quando for a Portugal ao Novo Canal e depois vou ter uma revista uma entrevista na Rádio Alfa está previsto brevemente Fernando falhastes ainda a RTP2 e a RPC sim eu tinha feito um vídeo para a RPC eu tinha feito um vídeo para ti eu hoje tive a vê-lo eu viste no Youtube Bibi ah meu malandro eu não te disse nada que era para ser surpresa mas eu por acaso fui pronto não está fora de hipótese voltar a RTP2 ou a NPC certo via via Skype não 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 está fora de hipótese porque o o Luís Castro da RTP2 somos muito amigos e partilhamos muitas coisas no Facebook e portanto era um programa que era ligado às letras não é entretanto pronto no Dambas numa próxima oportunidade está lá aos meus lados e a torre do meu até janta aparece Fernando vamos para o fim agora tens uma ida à madeira muito breve sim no dia 26 do próximo mês era para ser dia 25 mas talvez no dia 26 acho que é mais ver as flores à madeira revolver a natureza claro em primeiro lugar a primeira coisa é ver a natureza logo de cima do avião é que deve ser nesta altura é mais na primavera que há a festa das flores tu sabes disso sim sim é uma grande festa aliás eu falei isso com o Miquel Redondo já vimos o falar há muito tempo ele paga uma viagem para eu lá ir com ele sim para ser o comunicador para falar português é que assim fala o alemão com ele e fala o português para desenrascar não é? claro só que eu ainda não 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 lhe disse que sim já já vimos o falar disto desde a altura que fomos fazer aquela viagem de norte a sul e passamos então na RTP1 e sigo como é que te espera esta viagem à Madeira o que é que vais precisamente lá fazer? olha na Madeira vou apresentar o meu livro que é um dia especial para a apresentação do meu livro e pronto e vou ver um bocadinho daquilo que ainda não vi mas também está marcado para ver para agosto se Deus quiser também passar as férias à Madeira como família olha e qual é o local exatamente que vais apresentar os teus dois amores sonhos sonhos em pensamentos e agora agora é que eu não posso dizer porque está em memórias inundadas de sentimentos quem te espera lá né então eu agora não posso dizer porque está no telemóvel tu não consegues tirar uma fotografia assim e aí como? não sabes tirar peraí deixa estar deixa estar deixa estar não faz mal não faz mal deixa estar se não és capaz de desligar o programa deixa estar então então tira tu não não é fácil assim pronto então diz-me lá quem é que tu vai receber olha é o José Maria Ramada porque ele mora lá que é o editor e então aquilo é um evento que tem uns dois ou três ou quatro dias agora não posso precisar as datas tem de acho que em abril no dia 26 de março era 26 e aquilo começa no final no final de fevereiro e no princípio de março aham e não sei bem onde é depois claro ok muito bem não tem nada que possa dizer onde é Fernando Leão Rebredosa mais propriamente Emanuel Martins Leão Emanuel Fernando Martins Leão mas também conhecido por Fernandinho não é? mas não 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 Fernandinho mas bom essa palavra Fernandinho soou aí em qualquer lado queres queres falar nisso? ah sobre a sobremesa de bifanas é inventaram o nome de uma sobremesa como o teu nome ah sim o Manuel Manuel Castor Marvosa quando esteve aqui meu colega o cozinheiro então ele fez uma sobremesa que é uma sobremesa muito peculiar tem um sabor muito especial muito doce muito terno e ele então quis associar esse doce à minha pessoa olhando a ser uma pessoa oculta e olhando a ser uma pessoa doce e uma pessoa especial ele então pôs o Fernandinho como um doce ele transportou esse doce para o o Crasto para a quinta do alto de Crasto exatamente por isso é que eu falei Castro porque quando falaste Barbosa ele tinha disse Castro e depois é que me lembrei não, não é Castro é Crasto mas é Crasto que é o como é que tu disseste é o o hotel? não não, não aquilo é uma quinta uma quinta é uma quinta mas não tem hotel também não tem hotel também não tem hotel também não, é uma quinta e ele naquela quinta pôs uma vitrine com o cantinho do do poeta Fernando Leão o escritor tem lá um passo para a toa com a minha pessoa e tem os nove livros que eu tenho já editados mas este saiu e um cascó e um cascó que eu lhe ofereci quando ele chegou aqui que estava muito frio pôs também naquela vitrine de madeira que eu vou te mandar para ti a foto portanto o teu colega trabalhou contigo em Sátronville hoje ele regressou a Portugal e já está a tomar conta do seu próprio da sua própria quinta que estava a ser explorada por outrem sim, sim, sim ainda está um bocadinho isto por enquanto mas já começou já começou eles que também foram capa de revista foi foi quinta Alto Crasto Alto do Crasto por acaso Alto do Crasto olha, eu fui lá fui lá abrir um espaço no primeiro dia fui convidado porque tinha lá um espaço do Leão de Bernardo o poeta o escritor e fui lá abrir o espaço e fui lá ver e inaugurar um espaço de cultura que ele tem lá na vitrina no seu da sua quinta eu mando um grande abraço para a quinta do Alto do Crasto Fernando só mesmo para terminar tu tens um grande espólio de revistas e outras coisas sim e isso vai ser exposto através da Câmara Municipal de Rebordosa é sim eu tenho à volta de 30 dossiers de cultura da minha terra não é? de tudo em que eu estava em subir teatro ações sociais serragem da velha até mesmo as leituras que eu lia na homilia eu tenho lá imensas imensas capas de 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 grandes eventos e então as revistas Porta X o jornal audiência e várias coisas elas vão ficar no espaço não na Câmara Municipal mas na Junta Freguzinha de Rebordosa com o apoio da Presidente Junta e da Doutora Antónia e da Doutora Doutora Salmoeda Junta e o Doutor Alexandre Almeida da Câmara Municipal que estão a apoiar esse espaço e vamos vamos portanto decorar com móveis para depois pôr todos os meus dossiers e algumas alguns quadros mesmo de pintura que me foram oferecidos no afilhado de pintura para ficar daquele espaço e ao mesmo tempo pôr um cantinho também com o espaço do meu pai Fernando já deste muitas entrevistas por certo esta também foi diferente de todas as entrevistas claro que falamos coisas que repetes de outra forma mas conforme começa uma entrevista e acaba no desenrolar ou no desenvolver há sempre algo a acrescentar hoje foi um desses momentos não é porque viveste tiveste outras vivências passaste por outros locais conheceste outras gentes conheceste outras culturas e falei de outras coisas novas claramente estás feliz por estás inserido no mundo da cultura geral olha eu quando me percebi que realmente eu estava virado para este mundo da cultura foi quando a rota de paredes que é uma associação mundial creio que é mundial me convidou e foram ver os jornais da terra e então o jornal um progresso acho que é o progresso de paredes e eles foram lá encontrar e eles então destacaram que era um era um imigrante de progresso e então eu tive uma entrevista com eles tenho pena que eles me agravaram também faz uma hora e meia através do webcam eu aqui eles lá em Portugal e eu ao mesmo tempo estava a falar com eles de mim e disse e diz ele assim então o senhor é uma figura pública não é? eu não eu não sou nada e ele sim então não é olhando a a a a vivência de vida que tenho a nível cultural falando da sua vida das suas das suas participações e várias vertentes da cultura o senhor é uma figura pública eu não mas ele me considera ah mas o senhor é e foi que ele me acordou mesmo porque eu a priori portanto era uma coisa que ainda ainda não estava a criar dentro de mim esse valor agora sim realmente eu digo mesmo que sou obrigada a ser uma figura pública porque a gente é requisitado dá entrevistas vai aqui vai acolá é normal e depois nós temos de ter mais cuidados porque também temos a nossa imagem temos a nossa família e isso tudo e a gente também tem que ter outros propósitos para poder dar uma boa imagem daquilo que a gente faz e pronto é sempre positivo ficamos então assim com sonhos e pensamentos com certeza os sonhos do Leão Reverdosa são os meus sonhos os sonhos de todos os portugueses sonhar em viver uma vida sempre melhor procurar sempre melhor tanto como o Fernando fez quando emigra para Paris desde o Leão desde o Leão ao Berdosa aos 50 anos onde se completa onde vai conseguindo tudo aquilo que vai realizando na sua mente são também as suas memórias inundadas em sentimentos e que a repórter G. sim fez do nosso autodidata poeta-escritor porque ele escreve poesia mas também escreve textos em prosa que o eleva a todo o mundo na comunicação social nesta grande revista que eu represento e que tenho muito orgulho em representar e que estão algumas das caras aqui embaixo que também fazem parte íntegra como sabem umas entram ultra-sci outras mantêm-se ao longo do tempo tal como por exemplo a Maria Cosmonde o doutor Barros a doutora Lídia Silvestre os mais novos o Leão já tem quantos anos na revista? 4 ou 5 anos? Eu acho que vai para 5 penso eu portanto nós temos já 11 anos o Fernando estava integrado na revista ele foi homenageado por outra forma não foi homenagem que nós lhe chamamos sim homenageado quando veio à gala da revista isto antes da pandemia e agora foi gratificado é assim que se diz gratificado por ser o correspondente fora dentro ou fora da Suíça na Europa neste caso de França que representa o melhor a Repórter X em vários sentidos porque ajudou militariamente além de contribuir com os seus textos e foi o mais comunicativo e deu mais opiniões um todo e eu estou-te muito grato Fernando por tudo isso e espero que agora na tua pré-reforma possas ter mais tempo para a revista deixar aqui de frisar que a agência César Zagé é o patrocínio destes programas César Zagé Basel e Zurique créditos viagens seguros impostos blá 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 a melhor do mundo e aqui nós já já temos por exemplo a mala de cartão que é escrito pelo Leão Rebredosa e temos aqui o Pantera Negra que é escrito pelo Leão Rebredosa certo? certo certo ou não é certo? e depois pronto e depois tínhamos pronto tínhamos aqui o livro pronto de outra parte temos o livro que até o Pai Natal tem o teu livro ora e também nessa revista informo o final do Bifanas numa festa informo o falecimento do meu pai que tu tivesses cuidado de me parabenizar com isso e também o tributo a Rui de Carvalho que esteve hoje na Praça da Alegria tributo a Rui de Carvalho é isso cá está nem proposta hoje ele hoje mora 96 anos de idade parabéns Rui de Carvalho parabéns grande ícone da cultura portuguesa grande monstro entre aspas da nossa cultura portuguesa parabéns olha Fernando como eu tinha referido escrevemos poesias que andam à sua maneira bonitas mas declamar é um problema mas eu vou terminar assim tributo ao autor Rui de Carvalho que ternura de ser humano que ternura de ser humano é tão doce seu meio olhar seus olhos brilhantes de pureza é um enorme motivo para amar imensas são as suas homenagens para a qualificar não tem fim é tão pura a sua autenticidade por isso também faz parte de mim ficará para sempre na história nós portugueses lhe agradecemos pelos grandes valores que nutre é motivo para nos envelhecermos é como a nossa bandeira é como o nosso hino nacional este nobre e humilde senhor de uma pureza sem igual todos nós temos lembranças na vida jamais esqueceremos pelo monstro que é a cultura na vida sempre o lembremos sua família tanto nos honra pela sua continuidade e autenticidade nos deixar para o futuro humildade simplicidade e generosidade orgulho-me de ser teu amigo e vei que o senhor se orgulha também e eu digo o que é para mim importante o meu amigo diz que é também poeta leão rebrudosa declamado pelo queiras que não sabe declamar e parabéns ao Rui de Carvalho porque ele hoje faz então 96 anos 96 anos de idade e quase 81 de carreira Fernando muito parabéns a ti ao Rui de Carvalho um grande abraço a todos aqueles que nos estão a ouvir e terminou assim ora e parabéns também a ti obrigado pelas oportunidades que me deste e uma coisa que eu quero vos dizer partilhem o amor a bondade vocês digam em vida aquilo que são templos as pessoas eu amo-te eu sou teu amigo não deixem as pessoas partir para depois dizerem aos outros que as amavam vocês olhem nos olhos aos vossos pais às vossas mães aos vossos irmãos e às pessoas que às vezes estamos um bocadinho assim do lado vamos ter que pôr de parte disso porque o melhor valor é dizer ao âmbito e é viver este amor esta vida em partilha em amor em união tenham um feliz dia e bem-hajam até sempre homenagem Leonso Ribeiro Leão o carteiro de Rebradosa pai do poeta Fernando Leão que infelizmente não esperou pelo livro do seu filho mas levou-o na alma não é Fernanda? levou-o dentro da caixinha como eu tens-te um livro de antes? fisicamente ele levou fisicamente obrigado Fernando um grande abraço até sempre porque é um dia destes obrigado partilhem o livro da revista Repórter X ou do João Queiras peça-me uma entrevista se achar que tem algo importante para partilhar connosco sejam felizes como diz o Fernando e partilhem o amor e partilhem o amor e partilhem o amor e partilhem o amor continuação beijinhos e abraços tchau tchau com licença tchau 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 tchau